Olá People, tudo bem? Sou Juscelene da Flores da People Transformações aqui de Fortaleza e na aula de hoje eu irei te ensinar dois modelos de flores feito na Estrela Show. As nossas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo. Se você ainda não nos segue no nosso Instagram e no nosso Facebook, vai lá. Nós temos conteúdos maravilhosos para vocês. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, aproveita, se inscreve, curte esse vídeo e no final deixe o seu comentário. Vamos para a nossa aula? Vamos para a montagem de dois modelos na Estrela Show Remodelada. Aqui está o frisador da Estrela Show Remodelada. Vou utilizar a verbena. Também vou utilizar aqui a costela de Adão para o primeiro modelo que vai ser Vitória Régia. Esses frisadores aqui são da nossa parceira de trabalho Fundo de Fó. Então vamos para a montagem. Irei montar fazendo um miolo dentro da Estrela, da Vitória Régia, com pistilos. Então eu vou vir aqui, ó. Vou passar a fita floral. Prendo, aperto e enrolo. Vou fazer três miolinhos com pistilos. Três. 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 E agora irei montar, colocando uma verbena. Então venho, passo cola, abaixo aqui do pistilo. E aperto. Abre bem aqui o pistilo para não acontecer assim de sair. Três. 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 E aguarda secar um pouquinho. Deixa secando. Vem com a outra, ó. Sempre abrindo bem. As primeiras cabecinhas do pistilo. Vem. Passa a cola. Três. 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 Trago para o início e deixo fechadinho aqui embaixo. Aguardo um pouco. e deixo colar. E deixo colar. Deixo um pouco de cola. Aguardo um pouquinho. E deixo colar. E deixo colar. Pronto. Venho agora com o arame número 16. Amarro aqui as três verbenas. Aplausos. Prendo. Prendo. passo a fita floral e aí depois eu vou cortar esse arão, hein? porque a Vitória Regia é uma planta rasteira, né? é uma flor rasteira então aqui eu venho irei utilizar 5 pétalas da Estrela Show remodelada entre uma pétala e outra eu vou dar um corte retiro o excesso essa tonalidade aqui foi no EVA lilás claro mergulhei no álcool mergulhei na anilina roxa, que é o violeta e depois queimei as pontinhas ao melhor mergulhou no álcool depois que eu mergulhei no álcool eu passei uma parte na anilina lilás e depois queimei as pontinhas com anilina violeta e fica esse tom aqui maravilhoso então aqui eu tô tirando, cortando e tirando aqui o excesso as pétalas corta todas separando ela pode ser montada com 4 mas eu vou utilizar aqui 5 pra deixar ela bem mais cheia e com mais pétalas então eu tiro as rebarbas aí aqui ó na primeira eu procuro a que tá menor se tiver aí vou passando cola aqui atrás ó e vou fechar um pouquinho ó passo cola e vou fechando deixando a primeira pétala semi aberta aqui eu venho furo um buraquinho aqui no meio prendo coloco os miolinhos aqui ó saindo de dentro e passo uma gotinha de cola aqui abaixo eu venho com a segunda coloco desencontrando ó desencontrando e sobreponho uma por cima da outra vou só sobrepondo e deixando ela venho com a terceira passo cola um círculo maior um círculo maior e abaixo e vou sempre desencontrando que linda venho com a quarta mesmo jeito ó passo cola colo sempre intercalando aqui ela já vai ficando praticamente todo aberto toda aberta né ó ó embaixo venho com a quinta pétala e aí lembrando que a Vitória Regia ela pode ser um pouco rosa com as pontas violetas também você pode alternar essa cor tá desencontra aguarda colar olha que linda aí aqui assim ó eu vou cortar aguardar só tá um pouquinho e vou cortar bem no pezinho aqui ó venho tiro bem no pezinho deixa eu ver que ela já fica aqui ó e aí eu vou fazer com a costela de Adão a folhinha pra colocar embaixo da Vitória Regia passo cola depois eu passo cola coloco a terceira galinha de folha e aí agora eu venho ó passo cola aqui na estrela show abaixo bom que centralizo a estrela show transformada na Vitória Regia Regia pronto olha que linda vamos para o nosso segundo modelo de flor feito com a estrela show vamos fazer agora a estreliana a estreliana nós vamos utilizar a cepla como miolo um corte dentro da pétala no centro no meio de cada pétala cola no arame número 16 coloca nessa partezinha fechado da conchinha da cepla enrola mais um pouquinho de cola pra ficar bem seguro enrola passando cola por dentro e fecha o miolinho vem com a linha número 10 ou linha de crochê e amarra prendendo juntando bem no arame 16 amarra faz o acabamento com a fita floral enrola todo o arame vou utilizar aqui três pétalas menores e duas pétalas maiores pra fazer a estreliana venho no meio rasgo um pouquinho trago pro início do miolinho passo cola colo passo cola atrás de cada pétala e vou fechando a primeira pétala fecho passo cola na ponta e vou fechando vou passando cola vou passando cola primeira pétala ela fica fechadinha assim venho com a segunda também no meio e vou passar cola um pouco aqui no pé e aqui no meio da pétala no meio da pétala no meio de cada pétala passei um pouco de cola e vou colocar agora intercalando venho e subo a pétala deixando ela fechadinha prendo venho com a terceira e faço o mesmo processo passo cola mais abaixo e na pétala no meio da pétala de cada pétala sobreponho também intercalando colo venho com as duas pétalas maiores tiro o excesso abro no meio de cada pétala aqui entre uma pétala e outra tirando esse excesso que fica na lateral venho na outra pétala também dou os cortes entre uma pétala e outra e limpo a lateral tirando o excesso que ficou venho emborco a primeira abro bem e vou passar a cola fechando e a segunda pétala maior eu coloco com o lado frisado para cima o contrário dessa primeira que eu coloquei então passo cola aqui na pontinha e no meio da pétala e colo novamente sobrepondo intercalando inclino e vou colocar aqui duas folhas iguais e uma folhinha mais alta a folha você pode utilizar a folha que você tiver pode ser a folha do coqueiro folha universal a folha do império folha do crisântimo pode ser qualquer folha que você tenha aqui aqui eu usei utilizei aqui uma folhinha menor frisada no frisado da folha da almeixa que é o coqueiro venho com a fita floral e faço o acabamento os botões podem ser feitos com duas pétalas miolo do mesmo jeitinho podem ser feitas com uma pétala com duas a primeira cola sobrepondo uma sobre a outra fechando bem vai passando a cola e vai colando deixando sempre essa primeira pétala fechadinha vai ficar um botão fechado mas ao mesmo tempo com a pétala aberta quando eu boto o lado frisado para cima fica assim quando eu coloco ele para baixo ele fica um botãozinho bem fechadinho igual um botão de uma rosa então eu venho dessa maneira aqui fechadinho assim aqui eu botei uma folhinha venho com a segunda pétala coloco ela passo cola e colo no meio da pétala e coloco desencontrando inclino e vou colocar aqui uma folhinha mais em cima e uma folhinha mais abaixo amarro coloco e ... ... ... ... ouch ... ... ... ... Pronto, então aqui está a estreliana O botão E o botãozinho fechado Que esse botão fechado Ele é justamente Fechando a pétala para baixo E colando Assim, passa cola E cola ele emborcado O contrário Passa cola Cola e segura Vem Ele fechadinho Vem com o miolo e coloca dentro Pode ser mais abertinho assim Ou pode ser mais fechadinho Assim E aí bota uma folhinha Então vamos montar agora um galho Da flor Estreliana Linha número 10 Vou colocar primeiro os botõezinhos fechados Dois botõezinhos fechados Amarro Amarro Também vou colocar a linha aqui em duas voltas Para ficar bem segura Vou envelhecendo Vou envelhecendo E vou amarrando Passo a fita floral Aqui Aqui eu montei outro botãozinho aqui Igual a esse Que eu fiz com duas pétalas E montei outra Igual a que eu fiz A estreliana Então aqui eu venho Vou colocando Lembrando que esse galho aqui Que eu estou montando Ele pode ser de acordo Com a sua Vamos dizer assim Com a sua criatividade Não é obrigatório seguir esse padrão Que eu estou aqui montando esse galho Então pode montar diferente Colocar mais botões Menos botões A seu critério mesmo Então aqui venho Com a linha Vou colocar o segundo botãozinho aqui Sempre colocando Não muito em cima E nem muito embaixo Amarro bem Vou amarrando Vou envelhecendo E vou amarrando Passo a fita floral Fazendo sempre o acabamento Coloco aqui A estreliana Amarro Venho 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 Enrolo com a fita floral E vou colocar a outra A outra estreliana Amarro Amarro com a linha Número 10 Duas voltas Para ficar bem seguro Vou colocar aqui Vou colocar aqui E depois E depois eu vou fazer aqui O acabamento Com a fita floral Tá? Viro Continuo amarrando aqui O nosso galho E agora eu faço O acabamento final Enrola Enrola até o final Organiza as flores As folhas Também Também E depois Efe de E aqui estão os dois modelos de flores feitos na Estrela Show, a Vitória Régia e a Estreliana. Eu super amei, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até a próxima aula! E aqui estão os dois.